Boa noite, gente! Amanhã é feriado, então hoje é a nossa sexta. Estamos vendo o bebê Rena e a gente viu um monte de gente comentando sobre isso, né? A vizinha tomou vacina hoje de manhã, como vocês viram ontem. E aí, como amanhã é feriado, estamos tranquilos. Vamos ver quem vai ficar aqui de madrugada, se vai ficar ele junto, como é que vai ser. E vou mostrando pra vocês esse neném lindo aqui, ó. Super recuperado. Pausa na série pra fazer o neném fazer cocô. Ele estava apaixonado pela girafinha dele. Olha como é que ele fica feliz com a girafa dele. Um sorrisão. Ó, aquele negocinho do outro valor, tudo estreito. Ele tomou vacina aqui, que tá até inchada pra mim a dele, gente. Bom dia, gente. Acordei... O Javi... A gente foi dormir mais duas horas da manhã. O Javi acordou mais sete. Ai, dormi direto, gente. Mais duas, três, sete. Aí... Dei mamar. É ele que botou pra dormir. Hoje é feriado, né? E aí... São dez e doze. Javi ainda não acordou. E aí... Meu peito tá calmo. Desesperador. Duro, 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 feito pedra. Aí eu tô tirando. Vou tirar um pouquinho dos dois. E vou esperar ele acordar. Acho que daqui a pouco ele vai acordar. Tá aqui, irmã. Aí, ó. Vou mostrando pra vocês. Tô chocada, gente. Vai dar 11 horas da manhã. A Javi continua dormindo. Caraca. Com certeza são os efeitos da vacina. Terminei mais uma massagenzinha. Fez cocô. Tá aqui com a girafinha dele. Ih, comecei. Ih, o que que houve? O que que houve? Vamos esperar aí. Tava tão feliz. Você tava tão feliz, meu amor. É. Com a massagem, é. Ele tá com algum desconfortozinho abdominal. Mas era a reação da vacina. Não, cadê a girafinha que você gosta? É, girafinha. Ele tá com algum desconforto. Vamos que eu vou pegar ele. Dei mamar pro Javi. Agora, tá com o papai dele. É só meio dia. Agora eu vou organizar as coisinhas dele aqui. Trocar ali o lixo da fralda. Passar um paninho aqui que fica... Como a gente faz muita massagem, fica cheio de óleo, assim, né? Porque escorre por aqui. A gente tá fazendo massagem na hora, né? E aí eu passo óculos 70 também. Tudo porque uma das vacinas que o Javi tomou, que é o rotavírus, que é o da boquinha, que toma tomando, é o vírus ativo, né? Ou seja, ele tá eliminando o vírus. Ele vai eliminar o vírus por até sete dias pelo cocô. E o que isso quer dizer? Que todo mundo pode pegar, né? Os cães podem pegar, eu também posso. Então, toda vez que a gente troca ele, é álcool 70 na mão. E álcool 70 aqui em tudo pra gente não pegar, né? Esqueci de mostrar o bom dia, canino. Dois lobos, gente, eu sou a rainha dos lobos. Olha lá, eu sou a rainha dos lobos. Ele é muito lobo, é muito lobo. Olha o tamanho dele, gente. Minha irmã fala, você tem dois cavalos. Dormi super bem, papai. Hoje é dia de fascinar. O Cosmo ele vai limpar. Vai limpar tudo aqui. Já limpei toda essa parte aqui. Hoje é dia de fascinar. O feriado é mais de fascinar. Nesses ato momentos, estou organizando o meu quarto. Que tá uma bagunça, gente. Por quê? Eu tava... Eu tenho roupas que eu não uso, né? Porque eu tô com ainda... Eu não recuperei meu corpo completamente. Roupas que eu uso. Então, assim, tá uma bagunça. Que eu não vejo a hora de largar as roupas da gravidez, do pós-parto. E vestir as minhas roupas. Cadê, meu amor? Cadê? É só eu gravar que você para de falar. E aí, você tá reclamando. E você tava reclamando, só que sem chorar. A coisa é mó esgotosa. Cadê? E aí, você tá reclamando, só que eu não vou sentir o pó. E aí, ele sorrindo aqui. Vem dar pra ensinar. Cadê? Ih, Javi. E tá ao vivo aqui por causa da iluminação. Javi. Ai, tá ao vivo. Tá se espremendo. E aí, Javi. E aí, Javi. Natasha veio aqui para se despedir da gente. Que amanhã ela está indo para a Irlanda fazer o intercâmbio dela. Ela vai para a mesma escola que eu fiz intercâmbio, lá em 2018. Que eu fiz vlog aqui. Muito legal. Só que em vez de ir para Dublin, que é a capital, ela vai para Cork. Que é um pouco mais do interior. Acompanhe ela no Instagram dela, que ela vai postar tudo. E aí, Javi. E aí, Javi. E aí, Javi. E aí, Javi. Respondendo esse comentário aqui, olha como é que tá. Vai, tem aqui, dois meses e alguns dias que eu fiz a cesárea. Olha o meu corpo. Ó. Ele voltou bem. Ele se recuperou bem rápido, né? Não voltou a 100%. Ainda tem essa linhazinha aqui. Eu sinto meu músculo aqui um pouco mais solto. Sabe, gente? Ó, quando eu boto assim, ó. Aqui foi um tratamento que eu fiz de estrias, tá, gente? Que eu tive algumas estriasinhas aqui. Ó. Eu não consigo encolher mais essa região aqui. Mas agora que eu fiz dois meses, o médico me liberou a academia. Tô vendo como é que eu vou fazer pra botar na minha agenda a academia. Mas eu quero... Nem que eu... Nem que eu faça exercício em casa. Pra eu voltar a ter a... Sensibilidade, não. Voltar a sentir esse músculo. Como é que é a ter a consciência corporal desse músculo aqui que tá mais prejudicado. Mas o meu corpo tá assim, ó. Tá parecendo que ele tá meio caidinho aqui, mas é a luz, ó. De lado, tá vendo? Diferente. Eu não sinto pressionada, sabe, gente? Assim, eu acho que eu tive muitos privilégios, né? Eu fiz bioestimulador de colágeno antes de ter o Javi. Eu sempre te indico pra você que quer ser mãe. Fazer um bioestimulador de colágeno na barriga antes de ter. Porque, né? Dura até dois anos o tratamento. E vai te ajudar muito. A sua barriga e a sua pele, na verdade, voltar. O Javi tá chorando, mas ele tá com a minha sogra. Então, eu considero que meu corpo tá voltando muito rápido. Ele voltou muito rápido. Quinze dias eu já tinha voltado pro meu peso. É realmente agora, é algo mais estético que eu sei que vai voltar. Então, assim, eu não me senti pressionada, sabe? Também não tive baixa ultima, entendeu? Tipo, realmente eu me senti privilegiada pelo meu corpo ter voltado rápido. Eu não fiquei com nada de flacidez, né? Me cuidei, como eu falei, fiz bioestimulador de colágeno. Vou fazer, acho que no início do mês que vem, mais uma sessão e vou mostrar pra vocês. Tomei meu banhinho. Vou arrumar aquelas roupas que estão ali. Javi tá com o Eric. E já vou finalizar aqui o vlog, gente. Madrugada dentro. Quero que eu continue vlogando. Comenta aqui embaixo. Eu tô sempre respondendo vocês, lendo todos os comentários. Tô achando muito legal vlogar. Porque eu acho que a repetição da maternidade, do troca-frauda, da mamãe, não sei o quê. Porque às vezes, né, quem é mãe sabe, fica ainda que entediante. Mas assim, viver as mesmas coisas todos os dias, sabe? Isso dá aquele negócio do tipo, caraca, parece que tu não tá vivendo. Mesmo eu saindo pra trabalhar, né? Mas principalmente agora que é feriado. E eu vlogando, a impressão é que dá aqui tudo novidade. Que eu sempre tenho algo pra mostrar. Então, me faz muito bem. Vocês estão gostando? Comenta se vocês estão gostando. Interajam. Deem like. E, dependendo dos comentários, eu vou continuar gravando. Vamos lá. Beijinhos.